Volei e culinária não tem nada muito em comum, né, Milena? Olha, a princípio não, Ju, mas pra uma jogadora do Barueli e time do técnico José Roberto Guimarães, essas duas coisas diferentes se completam. E ó, ela manda muito bem nas duas. Beijo, Bahia, Pai, um beijo, Brasília, Recife! Nome completo? Vigiene de Guadalha. Idade? 30 anos. Nascida? Recife. A Vivi, essa moça tímida e divertida, é a camisa 10 do Inó de Barueri. É 1,90 mesmo? 1,90. Ela é também uma das grandonas do time do técnico José Roberto Guimarães. Como que é trabalhar com o Zé? Nossa, eu falar igual a gente fala em Recife, é massa. Opa, alguém falou em massa aí? Massa tipo lasanha, macarrão, nhoque? Você gosta de comer, então, né? Gosto, como bem desde pequeno. Dias atrás, a Vivi andou falando que além de comer bem, ela cozinha bem também. Então, veio a ideia, colocar a Vivi na cozinha para preparar um prato do gosto dela. E ela tocou. Hoje tem massa no cardápio? Tem, não. Hoje não tem massa no cardápio. Vai ter uma carne, vai ter uma salada. Mas, só para a gente saber e ter uma noção. Você levanta melhor uma bola ou uma panela? Xiii! Uma panela. Você corta melhor a bola ou a cebola? A bola. É? A bola, pelo menos, não me faz chorar. A bola, a cebola, às vezes, sim. Não? É com ela mesmo. A cebolinha para você. Não vai chorar, não. Não vai chorar, não? Vai, não. Vai ser dar uma esquentada no jogo ou é melhor ali na frigideira? Pode ficar com as duas opções? Pode. Claro, porque eu gosto de jogo quente e gosto de comida bem quente também. Alguém aí tem ideia de quem vai avaliar a comida da Vivi? Ele, o Zé. Qual foi o primeiro prato que você cozinhou na vida? Primeiro prato? É. Feijão. Ele queimou, a panela de pressão quase estourou. Cardápio de hoje. Tomate recheado com frango recheado. O tomate leva, além do tomate, abobrinha, sal e queijo parmesão. O frango, peito de frango moído, castanha de caju, espinafre, creme de queijo, famoso cream cheese, salsa e tempero pronto. E depois dessa tentativa de amolar uma faca pela primeira vez, com a ajuda do seu Antônio, dono da cozinha... Vai pra baixo aqui? Não, é o pancário. Bora cozinhar? Tem risco de queimar comida hoje? Tem, tem risco de explosão. Mentira. Não me assusta, não, hein? O primeiro passo é dar uma refogada no espinafre usando um pouco de cebola. Quer dizer, então, aqui, agora eu vou ter que te ajudar, né? Ah, vai. É só comer, não. Ficou bom, hein, o farelinho? Ficou legal? Ficou? Ah, tá bom. Dá pra usar. Farelo de castanha misturado com frango moído. Tempero pronto, sal e salsinha. É o espinafre aí, ó. Aí, ó, o espinafre já tá cheirando já. Adiciona o cream cheese até dar uma derretida. Só pra derreter mesmo. E começa a abrir o frango no insufilme, um plástico usado na culinária. A grossura fica perigo, né? O tanto que ele não fuja depois o... Hum, não pode deixar o frango fugir. Não o frango, ó, o recheio. Entendi. O recheio do espinafre vai pro frango. É legal, ó. E o frango começa a ser enrolado, com todo o cuidado do mundo. Você tá preparando, pensando no Zé Roberto e mais, não é isso? Tô, vou fazer uma moral com o chefe. Olha só. Enquanto o frango descansa, ela prepara o tomate recheado. Abre uma tampinha, tira o miolo, passa um salzinho, põe a abobrinha já picadinha refogada e a mussarela também em pedacinhos. É isso. Pronto. Tomate no forno pra assar por cinco minutinhos. Só pra dar aquela ressecada na casca e a derretida no queijo. Agora o frango. Vai pro forno no papel alumínio. Nesse momento, a Vivi parecia bem preocupada. Já fiz outras vezes, né? Ficou bom, mas eu tô um pouquinho tenso. E antes que alguém pense que a Vivi é uma aventureira na cozinha... De panificação, de doce salgado, de chocolate pra fazer ovo de páscoa, essas coisas assim. Tem que agregar tudo, né? Também. E de cozinha italiana. A Vivi estudou gastronomia e nutrição, mas quer se especializar mais pra abrir logo, logo um restaurante. Opa! Hora de tirar do forno. E eis o tomate recheado da Vivi. E o frango com recheio de espinafre. Tá com uma cara ótima, não tá não? Como a gente já tinha falado antes, quem vai fazer a prova do prato, quem vai saber aí dizer se tá bom ou não tá, o técnico Zé Roberto e a Érica, que é amiga da Vivi. E o Zé tem experiência no assunto, viu? Aqui mesmo, no Esporte Fantástico, ele já mostrou que manda muito bem na cozinha. Zé vai contar com a ajuda do óculos, né? Você já serviu antes o técnico, Zé Roberto? Por isso que ela tá tremendo. Tô um pouquinho, já. Tadinha, né? Chefe corta as fatias e ainda serve. O prato do Zé veio caprichado, hein? Eu sou apaixonado por tomate. Quando experimentou, já disse tudo no olhar. Muito bom, Vivi. É isso, velho. Muito bom. Pelo amor de Deus. Será que a Érica, colega de time, curtiu? Precisa responder? Hum, né? Oi. Mas diz aí pra gente, qual o próximo prato que você vai fazer com o Zé? Tem que ser o camarada. Se ganhar o campeonato, pronto. Se ganhar o campeonato, o prêmio vai ser o camarada. Ah, Zé, e isso é lá problema pra vocês? Na final da Superliga B, o Inod Barueri nem tomou conhecimento do clube curitibano. Meteu três sets a zero. E a exemplo do que mostrou na cozinha, a Vivi tava com a mão boa, hein? Eu consegui alinhar os dois bem, a cozinha e os treinamentos. Mas eu acho que eu fui melhor aqui do que na cozinha. Ah, é? Você acha mesmo? Acho, eu acho. Adiós! Essa conquista inédita pra Vivi, coroa meses de trabalho muito bem executados com as mãos. Aliás, falando em mãos, a Vivi já disse que quer dar uma folguinha pra elas. Inclusive, na cozinha. Agora tem um prato já pra essa comemoração? É um churrascão, uma cerveja gelada e vamos embora. Ou seja, aquele camarão pelo jeito não vai sair tão cedo. Mas quando sair, é só chamar a gente de novo. Afinal, o tomate e o frango já ficaram uma delícia. Aí sim, todo mundo coelho. Muito bom. 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 Tchau.